O Aruano Skate Park reuniu competidores de 4 a 17 anos em três categorias, mirim, iniciante e feminino. A inscrição foi um quilo de alimento que foi doado para a instituição Caminhos do Bem. Além da ação solidária, a ideia da organização foi incentivar o esporte e promover a retomada de atividades na praça que estava abandonada. A iniciativa contou ainda com a categoria Kids, com o objetivo de incentivar o skate e o uso de patinetes entre crianças e pais.